São José, a voz, nosso amor, ser de nós um bom protetor Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor Vim de alegres cantemos, a Deus demos louvor Ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor São José, a voz, nosso amor, ser de nós um bom protetor Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor São José, triunfantes, ai a glória gozai E pra sempre reinantes, no Senhor repousai São José, a voz, nosso amor, ser de nós um bom protetor Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor São José, triunfantes, ai a glória gozai E pra sempre reinantes, no Senhor repousai São José, a voz, nosso amor, ser de nós um bom protetor Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor Nesta linda paróquia, José Padroeiro Rogai por nossa pátria, e por nós e o mundo inteiro São José, a voz, nosso amor, ser de nós um bom protetor Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor